O sonho de muitas pessoas quando criança é ser famoso, né? Às vezes nem é tanto a questão do dinheiro, mas sim só ser famoso mesmo. Muitas pessoas têm desejo de fazer parte de filmes, novelas, né? Já imaginou ser um astro de Hollywood? Eu quero ser famoso. O importante é você acreditar nos seus sonhos e fazer valer a pena. Meu nome é Kira Yoshikage. De 33 anos, não me abençoe. A gente sabe que esse não é um caminho muito fácil. É verdade. Agora, se mesmo você se esforçando muito não conseguir, aí é só meter o louco mesmo. Fingir no Instagram que tem um papel em uma novela e pelo menos ganhar aí uns patrocínios com a mentira e bastante seguidores, né? Parece até zoeiro o que eu tô falando, né? Mas foi exatamente isso que um rapaz fez e olha que muita gente acreditou. Você tá falando sério? Nesse vídeo você vai conhecer a história do ator de novela que enganou muita gente fingindo ser um personagem da novela Gênesis, da Record. Eu sou o Marcelo Miros, fica comigo. Depois da vinheta eu te conto. Bom, na internet não se tem muitas informações sobre esse rapaz. Tudo que a gente sabe é que ele se chama Thiago. É goiano. Atualmente mora no Rio de Janeiro. E diz ser ator e modelo. E é isso. É, os sites também não nos deram muitas informações sobre o cara. Você tá demitido. Sendo assim a gente vai focar na história que ele criou, que é a coisa mais maluca e genial ao mesmo tempo. Ah, mentira. A história começou em agosto de 2020 quando o Thiago publicou no seu Instagram que iria fazer parte do elenco de uma novela, né? Além de compartilhar várias matérias divulgando aí o seu personagem. Ele divulga que estaria em Gênesis. Está de brincadeira, né? A novela que o Thiago dizia fazer parte era a novela Gênesis, da Record, né? O cara chegou até a divulgar uma maleta com o nome dele, do personagem, que por coincidência ou não, é um nome bem comum para personagens da época. O que chama a atenção, sem dúvidas, é a montagem extremamente mal feita, mas mesmo assim muita gente acreditou, né? Bateu uma salva de palma aqui para o profissional. Ele continuou compartilhando algumas coisas sobre a novela, sobre o seu personagem, história, sobre quem era o seu personagem. Ele dizia que iria interpretar um personagem viking bíblico, que se chamava Hakan. Em suas publicações ele falava um pouco do personagem também, né? A sua origem, a sua história, as motivações, né? Então assim, ele dava bastante embasamento para aquilo, né? Só que ao mesmo tempo que muitas pessoas acreditaram nessa mentira dele, né? Outras pessoas também começaram a desconfiar, afinal de contas, por que diabos um viking estaria na história de Gênesis? Hakan foi um homem israelita da tribo de Judá, que viveu no tempo de Josué. A história de Hakan ficou conhecida na Bíblia especialmente por conta de sua desobediência à ordem de Deus. Em outra publicação ele até fez uma montagem com uma foto de uma suposta parceria, mas essa foto era de uma foto dele que já existia no seu perfil. Foto de Tiago na coletiva de imprensa da Record. Bota a foto do Tiago aí. Tá ele e seu personagem. Ele tá lá, ele tá no palco. Agora olha o que o perfil. O que mais deixou aparente a mentira do ator foi quando foi divulgado que a roupa que estava nas fotos era na verdade de uma loja de eventos. E que também as suas fotos foram feitas nesse espaço aí de eventos aí e não no set da Record, como ele dizia. Viu-se também em um post de um perfil da sociedade goiana que essas fotos foram na verdade um jabá. Uma roupa emprestada da loja Imagine Eventos. Era tudo mentira? Era. E bom, mesmo depois disso você acha que ele parou com a mentirada, né? Não, não parou, né? Mesmo com pessoas desconfiando, ele continuou ali com a mentira, né? O Tiagão, ele queria porque queria que a sua vida de famoso continuasse, né? Até porque a sua conta do Instagram estava crescendo a cada dia que passava. Então pra ele era muita vantagem continuar. Foi então que o cara soltou uma foto de outro personagem caracterizado, totalmente diferente. E ele disse que era o seu personagem. Mas na real nem era ele na foto também e muito menos o seu personagem. Como eu disse, o cara até conseguiu uns patrocínios em cima dessas mentiras aí. Afinal, o cara usou até a TV, né? Deu entrevista em sites falando do tal personagem que ele interpretaria. O sério é que esse homem deu entrevista sobre esse novo papel. Ah, mas você é maravilhoso. Ele fez parcerias comerciais. E assim ele ainda está no Instagram. Esse cara é foda. O perfil dele na época tinha cerca de 13 mil seguidores, né? Ele falava na sua bio que estava ligado, então, a Record e também a Netflix. Mas toda a mentira acabou mesmo quando a própria assessoria da Record afirmou o seguinte, né? Abre aspas. Mas este ator e personagem não fazem parte do elenco da novela Gênesis. Fecha aspas. E foi aí que acabou a festa desse mito, né? Mesmo depois disso tudo, na sua bio no Instagram se manteve a mesma, né? Um perfil chamado Diabo de Gênesis no Twitter fez uma thread explicando todo esse rolê das mentiras, né? E contou também que quando ele perguntou para o Tiago lá nas publicações dele, né? Quando ele iria parar de enganar a galera, ele tomou logo um bloco. Eu despertei! Foi hackeado? Além da fama pela farsa da novela da Record, o Tiago no meio do ano passado teve a sua conta no Instagram hackeada, né? E teve publicações nos stories, né? Falando que ele estaria aplicando golpes em Goiânia e no Rio também. As publicações falavam que o Tiago estava pedindo para a galera comprar ou emprestar dinheiro porque ele estaria com algum problema na conta bancária. Hum! É mesmo! Ele até teria chegado a mandar um comprovante dizendo que teria pago o que pegou emprestado, né? Mas seria falso. Muito apiado! Um ex-sócio em uma loja de celulares, o Tiago, acabou nem se surpreendendo, já que ele disse que há cinco anos atrás o cara tinha ficado devendo 1.300 reais para ele. E disse que na época ele não tomou nenhuma medida, porque achou que não iria adiantar de nada. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia! Além de contar também um outro podre do cara, né? Dizendo que uma outra pessoa próxima também sempre ajudou ele. Que o Tiago teria vendido um celular dessa pessoa por 2.500 reais e teria sumido com dinheiro. Então, e aí... Essa é a história do cara, né? Tipo, meio de cara... Pelo que dizem aqui, não se sabe, mas o cara já é meio ligeiro aí na safadeza aí, né? Bom... Cara de pau! Essa foi a história do homem que enganou a Record. Não, não enganou a Record, enganou geral, né? Dizendo que era um ator da Record. Mas e aí? O cara tá vendo, moço, você conhecia essa história bizarra já do Tiago, né? Você acha que ele iria até aonde, se ele tivesse descuído? Será que o Hakkar, ele seria um bom personagem bíblico? Comenta aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram, é arroba ou marcelo milhos. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.